O Corinthians chega ao último ato de uma semana complicada. Quatro jogos em apenas oito dias. Até agora o aproveitamento é de 100%. Foram três vitórias contra a Capivariano, Portuguesa e Penaponense. O técnico Tite vai montar um time alternativo para o último jogo dessa sequência, contra o Bragantino no próximo domingo. Cássio, por exemplo, vai dar lugar a Walter no gol corintiano. As coisas vêm acontecendo bem, o nosso time vem ganhando, quem vem também vem bem. E eu acho que é legal isso, todo mundo está tendo chance de mostrar seu futebol.